Rapaziada, então, como é que é? Estamos aí, vamos ver mais um vídeo do Felca, pastora do TikTok Vamos ver o que é que o homem tem aqui para nos dizer Esta pessoa estranha, que é o Felca Felca fala sobre a pastora do TikTok Não é nem do TikTok, é do Quai Vou falar o que, irmão? Quem você pensa que eu sou? Você acha que eu posso apontar e condenar as pessoas? Ele falou, não, é que ela prega com o iPhone Ela dá iPhone para as pessoas Eu falei assim, iPhone? Como assim iPhone? Eu vou querer o meu Ele falou assim, não, Felca, que ela usa dólar e cola Ela usa janela, ela usa copo para pregar a palavra de Deus Eu falei assim, tudo isso no Quai, né? Falou, é, falei, o Quai, né? Puxa... Isso explica tanta coisa Então, vamos ver, vamos condenar aqui, ó Vamos pontar o dedo, cadê? Tenho dois iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O Onze A gente vai cheio de fome, né, parceiro? Eu quero o Onze, eu quero o iPhone Onze Eu quero o Bão Eu quero coisa ruim, eu quero coisa boa Cheio de desejo, pô Isso é pecado, viu? Olhos de desejo, assim Hum, eu quero o Onze Eu quero o seu, pastora Quero falar nada não É isso aí Esse desejo que você tem de ter as coisas É pecado, né, irmão? Vai dar uma ruim pra você Fala que eu não avisei Escolheu esse? Porque esse daqui é mais bonito É mais atual É mais presença Mas esse aqui Não deixa de ser um iPhone Olha, pastora Eu vou até tirar perto deles Não vai pegar Tá cheio de desejo Cheio de cobiça Tô brincando, irmão Tô brincando O foco não é você, não Escorreguei A pastora Foi mal Por isso que tem gente que não avança Só regressa Pergunta por quê? Porque o segredo do teu sucesso Tá no teu ponto de vista Uau Maravilha Puxa Nossa, olha Caralho, mano Eu adoro essas pastoras Pastores Mas o que isso quer dizer? Do Onze Nascer Primeiro teve que ser o XR Rapaz, tu tentou acompanhar Mas tá tão difícil, meu anjo Pegou a visão? Ei! Antes de nascer o Onze Foi o XR, irmão Você quer chegar no Onze? Passa pelo XR primeiro A carinha dela Falou assim Resolvi Caralho, matei E todo mundo na igreja Falando assim Rapaz Eu sou muito burro Eu tenho que ser o XR, irmão E todo mundo aplaudindo Prefeito manada Falando assim Pô, não entendi nada Mas tá todo mundo aplaudindo Deve ter uma coisa muito pica Aí que ela falou Nas brisas dela Melhor aplaudir também Não vai ficar feio pra mim Aí todo mundo pensando Na mesma coisa E ninguém fala Daí vai sair da igreja Falando assim Puxa, você viu o discurso? Nossa Ela fala assim É transformador Impactante E aquela hora que ela pegou o iPhone Da outra fala assim Me arrepiei Puxa, aquilo conversa tão bem comigo Com os problemas que eu tenho em casa Daí fala Pois é, nossa Mas você entendeu O que ela quis dizer? Daí fala assim Entender É forte É uma palavra forte Mas eu senti, né? Ela fala Sentir dentro do coração Ela fala Se isso que importa Ela vai pra casa pensando assim Puxa, será que eu sou burro? Se eu colocar aqui Esse copo E essas duas garrafas Qual que é o diferente aqui? O copo Ele pode até ser menor Mas ele é diferente Por quê? Porque ele não quis copiar ninguém Nossa Mas essa O que é? O que é? O copo é diferente Então Diferentas garrafas Porque eu não quis copiar ninguém Isso é briso forte Briso apegado Eu vou fazer isso aqui Na sua cara Vai te incomodar? Vai Por quê? Porque a luz está muito Muito forte Está muito Forte Vai te incomodar? Isso daqui, ó Tira um canivete Vai te incomodar? Caralho Uma pistola Apontada na cabeça Boa Queita merda A mulher vai Vai me incomodar Ela fala assim Tá incomodando? Tá Não me mata não Por favor E se eu rasgar a sua garganta pra fora Ela vai te incomodar dessa forma? Vai Vai incomodar com certeza Eu tenho favor Por favor, moça Ela fala assim Pois bem Se eu tirar uma furadeira Vai te incomodar? Vai Por quê? Porque a luz está muito Muito forte Está muito Forte Está forte Está forte demais Está até doendo Se puder desligar, por favor Está tão difícil pra mim as coisas Está muito Forte Vai te incomodar? Você é surda? Só incomoda quem está brilhando Só incomoda quando a luz é forte Ah, não Mas esse aí teve uma conclusão bacana Não, esse aí eu gostei A luz forte incomoda na cara Só incomoda quem está brilhando É, a gente só vai sentir inveja de quem é bom, né Que é porcaria Apagada não é da risada Você viu quem está desempregado Todo mundo cai na gargareada Nossa, que prazeroso Se sente bem pra caramba Eu mesmo vou ser o que mais vai dar risada Uma risada farta, gostosa mesmo Daí, puxa Você viu quem virou médico Aquela coisa mórbida, assim Todo mundo fica mal A gente já morde os dentes, assim Cheio de raiva Eu sou assim, cara Eu sou assim Eu tenho uma inveja danada das pessoas É só a pessoa se dar bem na minha frente Que eu tenho vontade de matar ela Essa aí, ó E essa aí muda a vida, assim Essa aí ela acertou Nas... Nas... Nas palavras Nas analogias Está muito forte Essa aí vale ingresso pro show dela, né Ah, não Não é igreja, de graça As pessoas só se incomodam Quando tá brilhando Brilhou Incomodou Eu carrego o luz Ela tira uma lanterna, assim, ó E fala, carai, que foda Que foda Essa ela surpreendeu Eu falo assim Mas também carrego as trevas Daí ela apaga a lanterna Ela fala, não Sabe o que é que ela me faz lembrar Esta pastora? Vocês viram Sintonia? Aquela série da Netflix? A Rita, mano Também era essa minha pastora Assim ela a borrar com a comunidade Faz-me lembrar ela Já acordar e ligar a luz no quarto Parece que os meus olhos vão derreter, mano Abrir a janela é igual, mano Tá igual? Ela é cheia de truques Que transformador Que didático Gostei, viu, querida Depois manda mensagem no WhatsApp Que a gente combinou Eu te passei meu nome Eu vou marcar aquele almoço Que eu não tinha falado Deixei um bolo na portaria Pega lá também, viu É fubáceo, não pegar estraga, tá Sobe Desce de novo Desce Por que o pastor continuou fazendo Exatamente o que eu pedi Sobe e desce Porque ele entendeu o propósito Ele não ligou Para o que você iria pensar dele What the fuck, mano É isso É isso Uhul É isso Quando eu tô parado Eu chego a algum lugar Mas e quando eu me levanto Começa a caminhar Caminha Ó, caminha até lá Vai, pode ir A menina pensando Eu nunca mais vou sentar na frente Na minha vida Me lembro de sentar no fundo Que saco Que saco Da pastora Caminha Caminha pra gente Dá a volta na igreja Pra gente Ai, caramba Eu não acredito Que isso tá acontecendo A cara da mulher Da moça Eu falo assim Aqui, tá bom Eu falo assim Não, não terminei de dar o exemplo Vai, vai, vai Andando Você não tá vendo Que eu tô pegando, não Ou que eu tô da Eu posso sentar Só pra assistir Não dá mais uma voltinha Pra gente Vai voltar tudo Vai voltar Que você fez errado Ele fala Não, você tá me tirando Depois o que acontece Já que legal Quando caminha Ó, você vê Vai de um ponto Lá pro outro Vai xingando Vai inferno Capeta Vai Eu nunca mais Vou ver Sabado Também todo mundo Tomar no cu Quando o senhor comprou esse vaso Foi comprado Quando o senhor comprou esse vaso Você teve que fazer ele Ou ele tava pronto Pronto Tava pronto Você teve algum trabalho Nenhum Você só utilizou Só desfrutou, né, amigão Não é bom de trabalho, não Né, amigo É bom de usar as coisas Desfrutar Relaxar Descansar, né, rapaz Subtrair os outros Você gosta Subtrair os outros Gosta de coisa fácil No teu colo Não fala a verdade Ela não era drogada Ela não era drogada Ela fazia uns trabalhos legais Acho que não se vê Ela consumia drogas Preferiam não ver Ah pá, até curti Mano Até curti Até curti Será que tem pessoas Que olham os vídeos Dela E dizem Fogo Essa mulher é uma inspiração Mano, com certeza Mano, com certeza Mas certamente Existe alguém Que ache Tem sempre uma abelha Que diz isso Uma abelha Até gente nova Mano, pessoas Pessoas que me passam Pela cabeça Sei lá Como descrever Depois também acabam Por ser as crianças Das pessoas Estás a ver Eu conheço bem gente Do teu tipo Gosto de desfrutar Gosto de trabalhar Não Olha só a carinha De quem gosta de descansar Olha De quem não é bom de trabalhar Você só utilizou Isso Só que por detrás Daquela compra Teve alguém que levou Muito tempo Muitas horas Para fazer esse produto Do cara faz assim Quem? Caralho Ela perguntou Ela fala assim Bem chilinho O cara pegou um cavaquinho Saiu cantando Brincadeira de criança Pra matar tua sede Ó esse daqui O vídeo já começa Com ela segurando um copinho Segurando dois copinhos Aqui ó Quando é assim Nós sabemos que vem a bomba A bomba de Hiroshima De lições valiosas Quanto mais apetrecha Ela tem na mão Mais venenosa Vão ser as lições Pra matar tua sede Qual copo Você escolheria? Esse é o maior Deixa eu te falar uma coisa Qualquer um desses copos Mataria tua sede Não é? Com certeza Mas você escolheu o maior Por quê? Porque a gente Não vai pela qualidade que tem Mas vai pela aparência Pô vê nesse vídeo E ela depois faz uma cena De vir a costas E vem outra vez Mano Vira a costas Pumba Olha outra vez Pau Puckedante mesmo Não acha? Pô vê nesse vídeo Eu fiquei contato Sem esse cara De estar lá Deu falar assim O menor O menor copo mesmo Pra mim tá bom Pra mim serve Funciona Ela fala assim Como assim o menor? Ela quebra completamente A cabecinha dela Tadinha Vai parar Ela começa a suar frio Assim Pera lá Nossa Eu não tava Pera aí Isso tá acontecendo? Eu vejo onde ela tá indo Onde ela quer que eu chegue Eu paro Eu falo assim Não eu quero o menor Ela mira a luz Fala assim Tá incomodando? Eu falo assim Não tá suave Ela fala assim Nossa Ai tá passando Pega uma água lá pra mim Ela fala assim Qual iPhone você quer? Ela fala assim Não teria um Xiaomi não? Um Poco X? Ela fala assim Eu quero ir pra minha casa Eu falo assim Pois vai Vai pra sua casa Isso vai ser muito Pra cabecinha dela Com certeza Ela ia acabar ali Largando o pastorio E virando revendedora Da Shopee Dropshipping Vai revender tapete Cabo HDMI Tudo da China O umidificador Aquelas lampadinhas que tem Ainda vou comprar Vou comprar e deixar uma análise Falando assim Você lembra de mim? Ela ia ver aquilo Começa a suar frio Se meu pensatelo Se tornou real O ceifador retornou Um caralho mano Maravilha né gente Pastora do Que foi isto da pastora? Que anda aí no YouTube Rapaziada Espero que vocês tenham curtido Pá Bizarro no mínimo Mas é isso A gente vê se por aí Meus tropas